Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A, próximo à Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 99932-5780. Vim conhecer. Vem cuidar do seu corpo e da sua mente. A Academia PowerFit tem os melhores profissionais e equipamentos para te ajudar. Venha nos fazer uma visita e agende sua aula experimental gratuita. Temos as melhores condições, planos e de empés para sua melhor comodidade. Rua João Carrato, 442. Watts, DDD 018-99687-3873. Venha ser Power com a PowerFit. Olá, muito prazer. Eu sou o Rodrigo Lucas e quero te convidar para almoçar comigo no Pulseira de Prata, meio dia e meia depois do TVC Agora. Pulseira de Prata, a mistura que faltava no seu horário de almoço. Ah, Rodrigo, mas se você vem com a mistura que faltava aí durante o Pulseira de Prata, eu, Tati Simo, te convido para aquela sobremesa deliciosa que faltava após o seu almoço. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem, tô pra explosão. Educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 4 de abril. 4 não, dia 5 de abril. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Prefeito quer assumir gestão da Avenida Ranufo Marques Leal devido à falta de manutenção por parte do DENIT. O AB realiza campanha de doação de sangue em Três Lagoas. Inscrições para a oitava edição da Feira do Peixe estão abertas. E as visitas nos presídios são retomadas em Mato Grosso do Sul. Vacinação contra a Covid-19 a partir de hoje será oferecida exclusivamente nas unidades de saúde. Secretários deixam cargos para disputar as eleições 2022. Vamos agora com o destaque da Tati Simão. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco no RCN Notícias, informações que vão mexer no bolso do consumidor. Medicamentos mais caros repassados para os clientes. Já está valendo reajuste de quase 11% em alguns medicamentos. Já, já, no RCN Notícias. Combinado, Tati. Vamos agora com o destaque do Flávio Veras. Flávio, seu destaque para esta terça-feira. Bom dia. Bom dia, Ana Cristina. Hoje o prefeito assina a ordem de serviço para a iluminação da Avenida Baldomero Leituga. Daqui a pouquinho eu trago outras informações e também entrevista com o prefeito sobre esse assunto. Combinado, Flávio. Seis horas e trinta e um minutos agora, seis e trinta e um. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva na parte da tarde e à noite. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada e tempestades isoladas devido ao avanço de uma frente fria no centro-sul e sul da região pantaneira. Em Três Lagoas, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 21 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. Antônio Luiz, e como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está acompanhando o RC de Notícias nessa bela manhã de 22 graus de temperatura aqui em Três Lagoas e a umidade relativa do ar bastante alta, 75%. Temos até algumas nuvens no céu de Três Lagoas e está um céu bonito, viu, Ana? Exatamente, mas tem previsão de chuva para esta terça-feira. Vamos ao vivo com o Flávio Veras. O Flávio chega com mais informações para a gente sobre o tempo. Flávio Veras, ontem, inclusive, eu achei que fosse chover em Três Lagoas à noite, né? O tempo estava meio fechado, ventou um pouquinho. Para esta terça-feira, será que a chuva vem ou não vem para Três Lagoas? Bom dia, Ana Cristina. A tendência é chover, viu? A previsão do tempo declarou que pode ser que tenha chuva nesta terça-feira. Agora, neste momento, o céu está um pouco encoberto. Aquele sol de ontem, né, que eu até falei com você, aquele sol bem ardido que já estava no início da manhã de ontem. Hoje já está um pouquinho ameno porque o céu está um pouquinho encoberto. Então, não está aquele calorão todo. 22 graus, como o Antônio falou. Está uma temperatura até agradável, Ana Cristina. Não está tão quente como estava ontem e eu acredito que a previsão do tempo, segundo a previsão do tempo, pode ser que chova hoje à tarde realmente. Ontem até fechou o tempo um pouquinho à noite, mas só que essa chuva não veio e essa chuva tão aguardada, né? Porque dá aquela refrescada, dá também uma umidade relativa do ar mais elevada, né? Aquele tempo seco, ele diminui. Então, portanto, pode ser que chova hoje sim, viu, Ana? É, pois é, Flávia. A gente está aguardando essa chuvinha. Tomara que ela venha hoje para Três Lagos. Ontem, inclusive, tinha previsão aí de tempestade, né? Aqui para algumas cidades. Ainda bem que isso não se concretizou. Tomara que a chuvinha venha hoje. Ontem à tarde fez um calorão, né? Que calor que estava ontem aqui em Três Lagos. A partir das 10 horas faz um calor, né? Vamos ver se hoje vai permanecer assim, se essa chuvinha vem ou não vem. Afinal de contas, é uma previsão. 6h35 agora, 6h35. Gente, olha só. As visitas nos presídios aqui em Mato Grosso do Sul, as visitas presenciais, foram retomadas agora neste mês de abril, viu? Vocês se recordam que devido à pandemia, as visitas foram suspensas, depois as visitas presenciais foram liberadas, depois com o aumento à volta dos casos de Covid, foram suspensas novamente e agora liberadas de novo. O Rodrigo Lucas preparou uma reportagem para a gente falando sobre o assunto. A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário do Estado do Mato Grosso do Sul, a AGPEN, retornou o esquema de visitação nas unidades prisionais adotado antes da pandemia do Covid-19. A mudança passou a valer a partir do mês de abril em todos os presídios do Estado. A determinação da direção da AGPEN atende as orientações do Comitê para Gestão e Acompanhamento das Medidas de Enfrentamento à Covid, que levou em consideração a flexibilização por parte do governo do Estado quanto ao uso de máscara e ao cenário epidemiológico atual. Também leva em consideração o esquema completo dos servidores e prestadores de serviços, incluindo também os custodiados. De acordo com a portaria publicada no Diário Oficial do Estado, a partir deste mês, as visitas presenciais, atividades de assistências religiosas, de assistências educacionais e outras serão retomadas. Porém, a visitação ocorrerá de acordo com regras definidas pela direção de cada unidade. A presenciária de Três Lagoas, considerando o retorno gradativo das visitações na unidade prisional, responde especialmente por esse momento de pandemia que está relativamente tranquilo, estamos optando por flexibilizar a entrada de visitantes na unidade de forma intercalada entre visitantes e pertences, todos os finais de semana. Com isso, a gente está aumentando a quantidade de ingressos de pessoas na unidade prisional em torno de dois e até dois visitantes por custodiada, desde comprovada o comprovante de vacinação. A gente espera que, com essas medidas, possam restabelecer parâmetros, diretrizes de uniformização e padronização de procedimentos e também uma melhor pacificação prisional. A presenciária de Três Lagoas está em constante evolução, buscando parâmetros também de preservação da saúde coletiva e estamos à disposição para esclarecimentos. Segundo a AGPEN, durante a visita, os protocolos de biossegurança deverão ser seguidos, evitando aglomeração e será obrigatória a higienização das mãos. Além disso, a AGPEN ainda alerta que a visitação poderá ser suspensa temporariamente diante do cenário de casos da Covid. O novo esquema de visitação está disponível no site da AGPEN, no campo Informações a Familiares e também Visitantes. Está aí então, né, gente? As visitas presenciais nos presídios aqui de Mato Grosso do Sul foram retomadas agora neste mês de abril. Seis horas e trinta e nove minutos agora, seis e trinta e nove. Já já a gente vai falar de ordem de serviço. O prefeito Ângelo Guerreiro está autorizando nesta manhã a iluminação pública de ruas da cidade, a implantação de iluminação pública em vias de Três Lagoas. Já já todos os detalhes. A gente vai falando agora sobre medicamentos, gente. Atenção, você que toma medicamento continuado, né, que toma remédio todos os dias, já não aguenta mais tanto gastos com medicamentos. A gente já falou de tantos reajustes, né, gente? É alimento que está mais caro, combustível que está mais caro. Agora, gente, até mesmo os remédios vão sofrer reajuste. O governo federal autorizou aumentar, reajustar o preço dos medicamentos. Os medicamentos vão ficar 10,89% mais caro. E é claro que isso vai impactar no bolso do consumidor. Depois da carne, do combustível e do gás de cozinha, agora são os medicamentos os vilões da vez. O governo federal aprovou o reajuste em 10,89% e mais de 13 mil remédios vendidos em farmácias e em drogarias. A Natália disse que já sentiu o impacto do aumento na compra realizada nesta segunda-feira. Olha, aumentou um pouquinho, em torno de 30%. São remédios que eu não compro frequentemente, mas acabam sendo mensalmente, né? Então, está em torno de 30%, 40% mais caro. Quais medicamentos foram? É mais para dor de cabeça, para gripe, alergia, que a gente tem... Meu filho tem bastante crise de alergia, então está mais caro, sim. Sentiu no bolso? Sim. Como tudo, né? Tudo está mais caro, né? Na casa da dona Odilza, a notícia foi recebida com bastante indignação. A mãe dela faz uso de medicamentos diários para o tratamento da hipertensão e do diabetes. E ela conta que apenas um dos remédios custa aproximadamente 500 reais. Esse remédio é caríssimo, fica quase 500 reais. Um remédio? Um remédio. Aí ela tem que tomar o de pressão, né? Para a coluna. Quantas pessoas necessitam de medicações? Minha mãe, principalmente. Ela toma medicação caríssima. Então, quer dizer, ela ganha um salário mínimo como aposentada. E eu falei assim, agora está aumento de tudo. É aumento de gasolina, é aumento de gás. No supermercado já assusta a gente entrar. Então, quer dizer, eu falei assim, então, como que o pobre vai tentar sobreviver? Não é nem viver, né? Porque esse salário que está, a gente não está nem vivendo, a gente está tentando sobreviver. Então, quer dizer, eu fiquei, eu recebi essa notícia e fiquei muito triste. O reajuste máximo autorizado agora, de quase 11%, ficou acima da inflação, que foi de 10,06%. A diferença foi ainda maior em 2021, quando o reajuste autorizado foi de até 10,08% para os medicamentos. Deus do céu, só de saber dessa notícia eu já me dei um gelo aqui, né? Porque o frio está chegando e com certeza eu vou precisar de mais remédio para a gripe, né? Com esse ajuste já me dá até um friozinho. Porque tudo está mais caro. E agora saber que até remédio... Até remédio é uma tristeza, né? O reajuste está valendo desde o dia 1º de abril e cabe às empresas definirem os novos preços. O farmacêutico Olentino Garcia destaca que a prática ocorre anualmente, sempre no quarto mês do ano. Bem, na verdade é o seguinte, o medicamento é controlado através da CEMED. E o Ministério da Saúde só tem permitido as altas no dia 1º de abril de cada ano. Isso já faz uns 15, 16 anos que é desta forma. Mas sempre há um similar, sempre há um substituído. Então se começarem a tentar subir muito os preços, a gente busca diblar um pouquinho também, né? A reportagem verificou com cinco farmácias de Três Lagoas e somente em uma delas, alguns medicamentos já estão sendo vendidos com novos valores. A orientação é que o consumidor faça uma checagem antes de ir às compras. Isso pode ser feito pelo telefone ou pelo WhatsApp das farmácias da cidade. Agora são seis horas e quarenta e dois minutos, seis e quarenta e dois. Pois é, né, gente? Agora os medicamentos mais caros, né? 10,89% de reajuste sobre os medicamentos. É complicado, né? Você viu aí a nossa participante dessa entrevista, o Dilsa Costa, dizendo aí que no medicamento paga 500 reais, é muita coisa, né, gente? Como que faz? Metade do salário mínimo? Tá cada dia mais complicado realmente para sobreviver. São tantos reajustes, medicamento mais caro agora, combustível mais caro, alimentos mais caros, carne mais cara, combustível mais caro, café tão absurdo, tudo tão absurdo. E você, gente, o que está fazendo para sobreviver aí diante de tantos reajustes, hein? Conta para a gente aí como que você está se virando diante de tantas altas. Participe com a gente, manda seu recadinho aí através do nosso WhatsApp, é o 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, e você pode também comentar através das nossas lives aí no Facebook do JP News, no Facebook da Cultura e da TVC, por onde você acompanha o nosso jornal ao vivo, ao mesmo tempo pode interagir com a gente. Como você está fazendo diante de tantos reajustes, hein, gente? Conta para a gente aí, teve que cortar algum gasto em casa por conta desses aumentos? Como que você está fazendo para se virar? 6h45, vamos ao vivo com o Flávio Veras? O Flávio Veras está nas ruas da cidade, chega com mais informações para a gente a respeito de vacinação, já que nós estamos falando de saúde. Vamos dar sequência sobre esse assunto, Flávio, porque a gente fala agora sobre a vacinação contra a Covid. A partir de hoje, apenas nas unidades de saúde que são oferecidas as vacinas contra a Covid. Bom dia para você. Hoje, novamente, Ana Cristina, realmente, só nas unidades de saúde não vai ter outro local que vai fazer esse tipo de imunização, né? A gente até falou ontem que iria começar a vacinação contra o sarampo, também contra a influência. Então, é uma frente ampla aí para combater esses vírus aí que prejudica tanto a saúde daqui dos moradores de Três Lagos e do Brasil inteiro, né, Ana Cristina? Olha, em relação a números, a Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, divulgou alguns dados sobre a vacinação em crianças, viu, Ana Cristina? Já quase 2.290 crianças já foram imunizadas nesses primeiros dias de aula. Teve uma ação que durou do dia 7 a 11 de fevereiro e outra do dia 2 a 4 de março, que imunizou as crianças na primeira e segunda dose, aquelas que puderam receber a segunda dose já receberam neste momento. Portanto, é isso. As crianças estão sendo imunizadas, tem esse balanço. Em relação à vacinação, é o que você já antecipou, está sendo realizada apenas nos postos de saúde. Vamos reiterar também que eles funcionam das 8 da manhã às 4 e meia da tarde, alguns vão até às 5 horas. Então, é importante que a população interessada, quem quiser se vacinar, vá até o posto, se intere, ou então ligue na Secretaria Municipal de Educação para ver os horários certinhos, para fazer essa imunização, né, Ana Cristina? Poder se proteger contra a influenza, contra o sarampo e também contra a Covid-19, que ceifou muitas vidas ao longo dessa pandemia e a única forma de nos defender contra essa doença é a vacinação. Eu volto com você aos estúdios. Muito obrigada, Flávio. 6h47, 6h47min. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto? O Alfredo chega agora com as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia para você e como que foi aí as últimas 24 horas aqui em Três Lagoas? Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo R.C. Notícias. Graças a Deus, tivemos aí um começo de semana tranquilo. O que chamou a atenção foi uma apreensão de um carregamento de drogas e 10 pessoas levadas para a delegacia por envolvimento ao tráfico. Na data de ontem, a Força Tática fazia monitoramento de um esquema criminoso que já havia sido denunciado no telefone 190, quando os militares presenciaram que um homem de 27 anos, que teria vindo até Três Lagoas para fazer o transporte da droga de Três Lagoas para o estado de Minas Gerais, teria entrado ali em um hotel. Os militares fizeram abordagem e, durante a revista pessoal ali com ele, no carro que listava um veículo Corsa com placas frias, os policiais encontraram uma embalagem com algumas cápsulas de revólver Calil 38 e também algumas porções de drogas. O rapaz revelou que teria vindo a Três Lagoas para fazer o serviço de batedor. Ele que tinha um mandado de prisão a ser cumprido contra ele, estava foragido da justiça, indicou para os policiais o ponto exato aonde eles iriam fazer o encontro para que todos pudessem pegar viagem. O homem foi com os policiais militares até um hotel na Avenida Clodoaldo Garcia, na saída para Campo Grande, aonde foi encontrado um veículo Montana, o GF Montana, com mais entorpecentes. O rapaz também levou os policiais em uma residência onde estariam os demais traficantes que iriam acompanhá-lo. Ao todo, 10 pessoas foram levadas para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde eles prestaram depoimento. Por tráfico de drogas, apenas um irá ser autuado. Os demais irão responder por associação ao crime organizado e à prática do tráfico de drogas. Ana, daqui a pouco eu volto para falar de violências domésticas e também de furtos em nossa cidade. Tá certo, combinado. Alfredo, muito obrigada pela tua participação. Já já o Alfredo volta com mais informações do setor policial. Seis horas e cinquenta minutos agora, seis e cinquenta. Vamos no intervalinho? Já já a gente volta com mais informações. Daqui a pouquinho teremos o prefeito Ângelo Guerreiro, porque hoje tem assinatura de ordem de serviço de iluminação pública. Vamos saber quais são as vias que serão beneficiadas. E você fique à vontade para interagir com a gente. O nosso WhatsApp é o 999840163. Pode interagir com a gente também através do Facebook do JP News e do Facebook da Cultura e da TVC. Intervalinho rápido e a gente já volta. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra. Com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Todo trabalhador, ele almeja ter um pedacinho de terra, titulado. Hoje nós estamos com 16 anos de assentado, né? Então, há 16 anos esperando esse título e não veio. O governo federal está entregando títulos de propriedade em um dos maiores assentamentos do Brasil, o Itamaraty. Mais de 9 mil famílias serão beneficiadas em Mato Grosso do Sul. Saiba mais sobre a regularização fundiária acessando gov.br barra INCRA. A gente vai ser dono do pedacinho de terra, né? Governo Federal. Pátria amada Brasil. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E, claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias 6 horas e 52 minutos, 6h52 de volta com o RCN Notícias. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, que estão interagindo com a gente, mandando o seu bom dia. Eu quero agradecer aqui a audiência, né, da Cris Oliveira Simões, né, Cris? Bom dia, uma ótima terça-feira para você. O Roberto Oliveira também está na audiência, já mandou recadinho para a gente. Um abraço também para Noemi Medeiros, né, Noemi? Bom dia, uma ótima terça-feira para você. Um excelente dia de trabalho para vocês aí no Legislativo de Três Lagoas. Também quem mandou recadinho para a gente aqui já, Marcos Uchoa também na audiência, na sintonia. Muito obrigada pela participação. A Gislene Dourado também está na sintonia. Muito obrigada pela audiência. Deixa eu ver quem mais mandou recadinho para a gente aqui. Através do Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e TVC. A Theia Takahashi também na audiência. Obrigada, viu, Theia? O Reino de Duarte também, um ótimo dia. O Floresvaldo Quirino também está na audiência. Viviane Oliveira. O Gilso Botaro também está na sintonia. Bom dia, muito obrigada pela participação de todos vocês. O Clóvis Ribeiro também. O Clóvis dizendo, olha, bom dia, Ana e a toda a equipe que seja com chuva, né? Será que vem, hein, Clóvis, a chuvinha? Tomara que sim, né? O Délio Santos Ramon também na audiência, desejando uma terça-feira abençoada. A Luciana Rodrigues, a Selma Carneira, ela diz, bom dia, uma chuvinha, cai bem. Ô, se cai, hein, Selma? Estamos todos ansiosos aí para que a chuva aconteça. A Rosana Silva também está na audiência. Su Souza, o Arildo Espinosa, o Joel Santos, o Francisco Bandeira também está aqui comigo. Muito obrigada a todos vocês. O José Raimundo também está na sintonia. A Isaura Rodrigues, a Ercília Ribeiro, desejando um ótimo dia para a gente também. Muito obrigada aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC. A Martinha do Jupiá já mandou um recadinho para a gente, já está na sintonia. A Luciana do Paranapungá também está na sintonia. Ela diz, olha, bom dia. Agora nós temos que escolher se compramos comida ou se compramos remédio. Está difícil, né? Agora, em a pouco, nós falamos sobre o reajuste nos medicamentos. Medicamentos ficando 10% mais caro, viu, gente? É o que nós falamos. Com tantos reajustes, como que as famílias brasileiras estão sobrevivendo? Eu pergunto para você o que você está fazendo para sobreviver diante de tantas altas, diante de tantos reajustes. A Luciana já mandou esse recadinho para a gente, né? Luciana, obrigada pela audiência. O Fernando, aqui no centro da cidade, também já mandou um bom dia para a gente. Muito obrigada pela audiência. O Ribamar também. Ele diz, olha, hoje é aniversário da minha rainha, minha princesa, minha esposa, né? Olha, parabéns para a Marilene Pereira Salazar, esposa do Ribamar. está aniversariando hoje. Obrigada pela audiência. Vocês, parabéns para a Marilene. Felicidade, saúde, obrigada pela audiência. A Márcia do Jardim das Violetas também está na sintonia. Muito obrigada pela participação. Deixa eu ver quem mais mandou recadinho para a gente aqui nesta manhã. A Elisabeth do bairro Winterlagos também na sintonia. Bom dia, muito obrigada pela audiência. Fiquem à vontade, gente, para interagir com a gente. Nosso WhatsApp é o 999840163. Tem o Facebook do JP News e o Facebook da Couture TVC. 6h56 agora, 6h56. Já, já nós vamos falar sobre iluminação pública. é daqui a pouquinho, porque agora a gente vai falando sobre eleições, viu, gente? 2022 é um ano de eleição. E aí, você já definiu seus candidatos ou ainda não? Ainda não? Já definiu? E aí, vai escolher bem? Vai votar bem neste ano? Esse ano nós vamos escolher o presidente da República, um senador por Mato Grosso do Sul, deputado estadual, deputado federal. São as eleições gerais neste ano? Pois é, gente, aqui em Três Lagoas, né? Seis meses antes aí do pleito eleitoral, secretários já pediram exoneração do cargo, conforme determina a legislação eleitoral. Esses candidatos, esses secretários, né? Têm pretensões em disputar as eleições este ano. A administração do prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, por exemplo, sofreu baixa de três secretários. Para disputar as eleições deste ano, o secretário de Infraestrutura, Adriano Barretti, e de Assistência Social, Vera Helena, pediram exoneração do cargo. Barreto sairá candidata a deputado estadual e Vera Helena, deputado federal. O secretário do Meio Ambiente, Celso Amaguti, também deixou o cargo na semana passada, mas alegou que foi por motivos pessoais e porque vai retornar para o cargo onde é concursado na Agraer. Pela legislação eleitoral, ocupantes de cargo público na função de diretores precisam se descompatibilizar três meses antes das eleições. No caso de vereadores que pretendem disputar as eleições deste ano, não tem essa necessidade. O presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, Cassiano Maia, por exemplo, vai disputar uma vaga na Câmara Federal e permanecerá no Legislativo de Três Lagoas nesse período. Todos os pré-candidatos têm sido unânimes em dizer que o município precisa ter mais representantes na esfera estadual e também federal. A nossa região, Três Lagoas e toda a Costa Leste precisa ter representatividade. Sem dúvida, a representatividade mais importante para a nossa gestão, para a gestão Ângelo Guerreiro, seria no âmbito federal. Então, meu nome está à disposição do partido, à disposição de Três Lagoas, para que a gente possa, então, ser representatividade em Três Lagoas, na Câmara Federal, para que possamos, assim, obter muito mais emendas, recursos. O governo de Reinaldo Azambuja também sofreu baixa em seu secretariado. Cumprindo o prazo estabelecido pela legislação eleitoral, secretários deixaram o cargo seis meses antes das eleições. Entre os secretários estão Eduardo Riedel, que deixou a Secretaria de Estado de Infraestrutura para disputar o governo de Mato Grosso do Sul pelo PSDB. Geraldo Rezende pediu exoneração de secretário de Estado de Saúde para tentar a reeleição para deputado federal. Outros secretários e diretores também deixaram o cargo. Seis e cinquenta e nove? Pois é, gente, nessa esfera, o prefeito de Campo Grande, o Marquinho Strade, também deixou o cargo, né, gente? Não é mais prefeito da capital. E no lugar do Marquinho Strade, quem assumiu a vaga de prefeita é a vice dele, né? A Adriana, Adriane Lopes, que é atual vice do Marquinhos, assumiu ontem o cargo, já que o Marquinho Strade vai disputar as eleições este ano. Ele é pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul. A Traí Sintra, ela preparou uma reportagem para a gente falando aí do afastamento do Marquinho Strade do cargo. Depois de trinta e nove anos, Campo Grande terá novamente uma mulher à frente da prefeitura. É Adriane Lopes, que assume o lugar do ex-prefeito Marquinho Strade, que vai disputar as eleições para governador de Mato Grosso do Sul. Na última sexta-feira, a Marquinhos Strade, que é do PSD, renunciou ao cargo e nesta segunda-feira, durante a cerimônia de posse da nova prefeita, ele falou sobre as realizações à frente do município. Chamamos todos para dentro da prefeitura e numa unidade e somatória de esforços e de ideais. A lista de secretários terá poucas mudanças. As únicas trocas foram nas pastas de educação e de finanças, onde os chefes saem para disputar as eleições em outubro. Sete horas e um minuto agora. Sete e um. Está aí, então, Marquinho Strade deixando a prefeitura da capital para concorrer ao governo de Mato Grosso do Sul. Além do Marquinho Strade, nós temos aí o Eduardo Riedel, que pediu exoneração da Secretaria de Infraestrutura, também para concorrer ao governo do Estado. É pré-candidato ao governo. Ele é o pré-candidato do PSDB para suceder o Azambuja. Nós temos também outros candidatos que pretendem disputar o governo de Mato Grosso do Sul. O MDB deve lançar o ex-governador André Putinelli, que deve tentar novamente voltar a comandar o governo de Mato Grosso do Sul nas eleições deste ano. E, além desses dois, o PT também deve ter o seu candidato. Mas esses seriam os três principais nomes hoje para a disputa do governo de Mato Grosso do Sul, pelo menos aqueles que aparecem nas pesquisas. Marquinhos Tradi, André Putinelli e Eduardo Riedel são as três principais figuras para a sucessão de Reinaldo Azambuja. Sete horas e dois minutos agora. Sete e dois. O Flávio já está por aí? Já, já. O Flávio Veras, então. Daqui a pouquinho nós vamos ao vivo com o Flávio Veras, que está acompanhando a ordem de serviço de iluminação pública aqui em Três Lagos. Vamos ao vivo, então, com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora com mais informações para a gente do setor policial. Alfredo Neto, é com você. Ana, hoje, por volta da uma da manhã, uma mulher acabou sendo agredida com um caco de vidro pelo ex-companheiro que, inconformado com o tema do relacionamento, continua dando trabalho para a vítima. Por volta da uma hora, a polícia militar foi chamada para comparecer na rua Yamagut, canquide, no bairro Parque São Carlos, onde a vítima teria se escondido na casa de uma vizinha após o ex-companheiro que está proibido de se aproximar dela por conta da medida protetiva, invadiu a casa dela, agrediu a mulher, pegou um caco de vidro e ainda cortou a mulher ali no rosto e também no antebraço. A mulher, para não sofrer outros ferimentos, foi para a casa da vizinha junto com a criança que, é claro, ela acabou sendo tocada e escorraçada pelo ex-companheiro que falou que de lá não sairia. A polícia militar chegou a tempo de prender o autor em flagrante e levá-lo para a DEPAC. Ambos foram levados e prestaram depoimentos. A mulher recebeu alta e depois seguiu para algo para fazer aí os curativos. Já o homem, ele recebeu voz de prisão, ficou preso em flagrante e vai aguardar pela audiência de custódia. Também, ontem a polícia militar atendeu outra violência doméstica, só que dessa vez lá no Novo Oeste, aonde uma mulher teria sido agredida pelo companheiro, pelo namorado após um desentendimento entre ambos. Agora, Ana, no final de semana tivemos um caso de estelionato registrado aqui em Três Lagos. Eu vou relembrar esse caso só para o pessoal ficar alerta. Tome cuidado para você que utiliza o WhatsApp e outros aplicativos de mensagem. Cuidado com aquela conversa de um familiar que pede dinheiro emprestado, meio de urgente, pede a transferência de fixa. Não passe dinheiro, não repasse sem ter a certeza. Quando você tiver algum parente que está conversando com você apenas pela mensagem de peso e pedir dinheiro, ligue para essa pessoa, faz uma chamada de vídeo. Se ela não atender, pronto, não passe dinheiro nenhum. Já é um golpe. Se for um familiar seu, ele vai atender, ele vai provar que é ele. Então, não faça isso. Uma mulher de 54 anos acabou perdendo R$ 1.700 após golpistas clonarem o número da irmã dela e começar a conversar com ela se passando pela irmã. A mulher não desconfiou de nada, acabou fazendo aí um depósito com a transferência via Pix de R$ 1.700 e os estelionatários viu que estava fácil ali, ainda tentaram arrancar mais R$ 500 da vítima e a vítima sem ter, a hora que disse que já não tinha dinheiro, os estelionatários encerraram a conversa. A vítima só soube que era um golpe no dia seguinte quando foi na casa da mãe e relatando, perguntando se a irmã teria conseguido pagar a conta, a mãe teria dito que ela não teria conta nenhuma e a irmã então relatou que teria feito a transferência. A mãe ligou para a outra filha que negou ter pedido dinheiro ou ter recebido. Percebendo que havia caído em um golpe, a vítima procurou a delegacia onde registrou o boletim de ocorrência. Então, fica o alerta para quem tem um aplicativo de mensagem vai receber algum tipo de mensagem de algum familiar pedindo dinheiro certifique-se primeiro faça uma chamada de vídeo tente conversar com mensagem de áudio pede uma mensagem de áudio ligue ligue para a pessoa para ter a certeza que você está conversando com o seu familiar e realmente ele está precisando desse dinheiro porque geralmente os estelionatários estão agindo ainda mais agora por conta dessa repressão que está tendo as quadrilhas que estavam fazendo assalto a bancos então eles precisam se financiar e arrecadar dinheiro para adquirir drogas e aplicar golpe é uma das formas mais fáceis e muito mais vantajosas já que eles gastam pouco pegam dinheiro rápido e dão pouca cadeia quando dá cadeia porque dificilmente eles serão reconhecidos identificados e irão pagar pelo crime cometido Ana tá certo Alfredo muito obrigada pela tua participação agora são sete horas e sete minutos e por falar em golpe gente antes da gente falar com o prefeito Ângelo Guerreiro a respeito da ordem de serviço que ele acaba de autorizar agora nesta manhã Flávio Veras vamos saber do prefeito aí a respeito de uma tentativa de golpe tem gente usando a imagem do prefeito Ângelo Guerreiro a imagem da sua esposa em telefone para tentar aplicar golpe aqui em Três Lagoas o Alfredo Neto estava falando de golpe gente tem que tomar muito cuidado agora com essas redes sociais com o telefone o Alfredo estava falando a respeito de golpe neste final de semana e ontem inclusive a gente já recebeu um comunicado da assessoria de imprensa que tem gente tentando aplicar golpe usando a imagem do prefeito da sua esposa Flávio Veras antes da gente falar então dessa ordem de serviço eu já gostaria que o prefeito começasse falando sobre isso já que nós estamos agora falando de informações do setor policial é com você Flávio Oi Ana Alô Oi Foi Ana Cristina eu estava sem o áudio aqui sem o retorno desculpa eu estou aqui com o prefeito Ângelo Guerreiro ela estava falando o prefeito sobre usar suas redes sociais esse tipo de coisa aconteceu isso com o senhor fala um pouquinho sobre essa questão e depois a gente entra na questão da ordem de serviço aqui que o senhor autorizou hoje Oi Ana bom dia a você a toda a equipe do RCN cumprimentar toda a família Três Lagoense a todos os ouvintes telespectadores a todos nossos seguidores internautas que estão ligadinho nesta manhã de terça-feira dia 5 desejar a todos que tenha um dia recheado de muitas bênçãos realmente o Ana mais uma vez os criminosos utilizando aí de forma criminosa as imagens as fotos e clonando telefone principalmente utilizou a foto do perfil da minha esposa Leide e praticando aí os golpes com certeza a população ela tem que ficar atenta eu acho que isso está acontecendo diariamente são golpes um diferente do outro e isso é muito importante a imprensa como vocês de credibilidade sempre está estartando para que a população fique mais atenta por conta da lábia dos larápios que eles sabem muito bem aplicar e fazer o convencimento para que as pessoas façam uma transferência aí do dinheiro então principalmente quando é um perfil de uma rede social que é bem seguida então principalmente como agente público como eu Ângelo Guerreiro e a minha esposa mas alertamos e agradecemos a todos vocês por estar proporcionando e levando isso ao conhecimento da sociedade principalmente aos conhecidos aos empresários aos pequenos médios pecuaristas que talvez já conhece a gente acaba caindo nessa conversa fiada desses bandidos certo prefeito agora falando um pouquinho sobre a ordem de serviço aqui autorização para a obra aqui de iluminação na avenida Baldomero Leituga prefeito fala um pouquinho sobre essa iluminação e qual que é a importância para essa avenida aqui e quais as pretensões o que a prefeitura acha que essa avenida pode representar agora com a iluminação melhor Ana Cristina eu estou aqui me lembrando no ano passado você esteve presente na obra desta avenida onde naquele momento nós estávamos fazendo a primeira etapa que é a drenagem na Baldomero Leituga entre a avenida Antônio Trajano próximo ao Piscinão e logo em sequência já começamos trabalhar no projeto da parte da iluminação do canteiro e chegou esse grande momento foi licitado e essa obra ela não vai ser contemplado apenas Ana e aos moradores aqui da região a parte da iluminação mas sim o recapiamento entre Antônio Trajano a Filinto Miller chegando no cruzamento da Filinto Miller atravessando a avenida Filinto Miller chegando no final da Baldomero Leituga no bairro Interlagos então ela foi contemplada a parte da iluminação em LED e essas duas partes do recapiamento que se encontra já esfraquecido nessas localidades Jardim Dourado e bairro Jardim Novo Aeroporto então a iluminação pública ela é segurança e nós estamos momento a momento trabalhando dentro de projeto e claro e recurso também para podermos nós estarmos melhorando ainda mais tendo em vista que muitos que não foram contemplados na parte em LED em diversos bairros e diversas ruas as pessoas nos pedem mas vamos gradativamente trabalhando para podermos chegar até esses destinos também e proporcionar maior segurança e luminosidade melhor a todos Prefeito eu vi o pessoal aqui da associação comercial alguns comerciantes essa avenida a prefeitura tem pretensão de desenvolver algum tipo de comércio local aqui na região qual que é os planos aqui para essa avenida agora com a iluminação melhor Bom a parte de desenvolver comercialmente cabe aos investidores ao próprio comerciante tendo em vista o Ana Cristina e a todos os ouvintes os moradores essa avenida a pena a judiação foi posso dizer que um crime que fizeram nela ao meio que diminuíram perdendo aí um espaço aproximadamente três quarteirões de um lado da via mas é uma avenida muito importante para a cidade ela interliga a Ranufo a antiga Ponta Porã ela cruza a avenida Eloy Chaves cruza a avenida Antônio Trajano ela cruza a avenida Filinto Miller olha a interligação dessa avenida onde nós estamos Baldomero Leituga e com certeza que a partir das obras realizadas Ana da Jari Mercante da Macro Drenagem que ela for fazer esse cruzamento da Jari também essa região vai ser um polo comercial nós estaremos proporcionando o comércio aos bairros também porque vai ser uma avenida de grande movimento e com certeza empresários investidores que tem a sua visão como águia com certeza já estão observando diversos pontos nessa região Ana o prefeito está te ouvindo se você quiser fazer alguma pergunta está com você a gente só quer agradecer ao prefeito Ângelo Guerreiro é isso mesmo prefeito essa é uma região importante da cidade a gente que acompanha os moradores está sempre andando nos bairros eles cobravam muito essa questão do asfalto da iluminação pública nessa região e a gente tem visto que aos poucos os bairros da cidade também vão recebendo asfalto ontem inclusive a gente recebeu bastante que reivindicação asfalto ali na região do hospital regional já que o hospital foi entregue a primeira etapa da obra e os moradores começam a cobrar isso é natural o senhor acabou de autorizar iluminação pública nessa região aí lá no bairro Vila Ar os moradores também cobram iluminação pública melhor mas as pessoas precisam ter um pouquinho de paciência né prefeito que aos poucos os bairros vão tendo essas infraestruturas tão necessárias esses investimentos em iluminação e pavimentação asfáltica com certeza Ana Três Lagoas esse ano completa 107 anos com diversos problemas e vem em fase de crescimento claro que eu gostaria de ficar ainda mais na história de resolver todos os problemas mas é impossível os problemas de uma cidade é como uma secretaria de saúde todos os dias surgem novos problemas nunca conseguimos alcançarmos 100% mas estamos esforçando o máximo tá pra podermos contemplar você aí que ainda não foi contemplado quando você se referiu aí o hospital regional mais uma vez Ana com certeza você tem centenas e centenas milhares de ouvintes Oiti e Acácia naquela região ali né estamos finalizando dos dois projetos tanto no Oiti e Acácia se Deus quiser esse ano ainda eu quero dar ordem de serviço em algum desses bairros ali nós já estamos vendo uma área pra construir uma bacia de contenção da água daquela região né então é importante nós sempre estarmos ressaltando e ao mesmo tempo lembrando a população que nós não esquecemos não bairro Vila Alegre também recentemente já recebemos lá a mensagem das emendas parlamentar né que foram de bancada claro que não dá pra resolver o problema todo mas já é um bom sinal e assim vamos trabalhando e a partir do momento da estiagem estaremos dando ordem de serviço aí da parte da drenagem na região do Vila Verde Vila Aro Violeta 1 Chacra Imperial naquelas imediações ok Prefeito muito obrigada pela tua participação ótimo dia de trabalho pro senhor obrigada também viu Flávio Flávio pela tua participação aí acompanhando o prefeito Ângelo Guerreiro na ordem de serviço nesta manhã de terça-feira agora são sete horas e dezoito minutos sete e dezoito nós vamos no intervalinho e já já a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra pra você ACITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Empresário agora o papo é com você faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul além dos mais de 90 anos de história a nossa associação coleciona feitos fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais faça parte do nosso time faça parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas Ela está de volta Um dos melhores eventos de churrasco que marcou Três Lagoas Cerveja Império Grupo RCN de Comunicação e Vertente Agropecuária apresentam Churrasca G 2022 Se prepare para curtir um evento com muito muito fogo de chão Estamos preparando um evento como você nunca viu shows regionais mais de 10 estações de carne premium e muita diversão dia 16 de abril na instância Papilom Todo trabalhador ele almeja ter um pedaço de terra titulado hoje nós estamos com 16 anos de assentado então há 16 anos esperando esse título e não veio O governo federal está entregando títulos de propriedade em um dos maiores assentamentos do Brasil o Itamaraty mais de 9 mil famílias serão beneficiadas em Mato Grosso do Sul saiba mais sobre a regularização fundiária acessando gov.br barra incra A gente vai ser dono do pedacinho de terra Governo Federal Pátria Amada Brasil No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região RICM Notícias 7 horas e 21 minutos agora 7h21 Antônio Luiz tem um recadinho bacana agora para quem pretende reformar para quem pretende construir qual o recado Antônio Luiz Olha aí Ana construir é mais que vender os produtos para a sua construção ou reforma construir é participar é dessa forma que a Estoque Materiais de Construção quer estar a seu lado em todos os momentos aliás na Estoque você encontra todos os materiais que você precisa para a sua obra e o que é melhor né sempre com ofertas Estoque Materiais de Construção fica na Capitão Olinto Mancini 3.565 telefone é o 35220454 com vai construir com a Estoque Materiais de Construção Ana 7 horas e 21 minutos agora 7h21 obrigada Margarete Lopes na sintonia na audiência né ela diz olha fala do prefeito inclusive seria importante tirar os ônibus da José Micor Congro Baços pois os ônibus interestadual estão saindo do asfalto da Baldomero a empresa passa a entrar nela para chegar na estação Rodoviara ela está dizendo que os ônibus agora né com essa pavimentação iluminação nessas outras ruas ela está dizendo que agora os ônibus estão saindo deixam né a José Micor Congro Baços e passa aí pela Baldomero Leituga né até chegar a estação Rodoviária ela diz parabéns ao Bota de Cobra né Margarete chama aí o prefeito de Bota de Cobra carinhosamente né Margarete é porque o prefeito usa uma bota de cobra e agora você viu que o prefeito ele está usando a bota o cano para fora né antes ele colocava a calça a calça ficar o cano ficava dentro da calça agora fica para fora né está bem estilo gaúcho mesmo né ei prefeito anjo guerreiro e o seu jeitão estilo cautre né Margarete obrigado pela audiência minha querida quero agradecer também aqui a audiência da Vera Araújo né a Vera diz bom dia Ana Cristina como amo ouvir você falar tenha um bom dia um bom dia para minha irmã a Edna que não perde um programa seu ô Vera bom dia minha querida obrigada pela audiência você fala de qual bairro Vera conta aqui para a gente de qual bairro você está falando bom dia para você um bom dia para sua irmã a Edna né fala qual bairro que a sua irmã mora também para a gente mandar um abração especial para vocês duas tá bom muito obrigada pelo carinho de vocês a Sônia Magna também na sintonia quero mandar um abraço hoje também os parabéns para o nosso repórter o Rodrigo Lucas né parabéns viu Rodrigo saúde felicidades o Rodrigo que está aí no comando do pulseira de prata da TVC todos os dias né a partir do meio dia é um abraço para você e parabéns viu Rodrigo felicidades agora nós vamos de mais informações às 7 horas e 24 minutos 7 e 24 porque falando em Rodrigo Lucas ele chega agora com informações pra gente a respeito da oitava edição da Feira do Peixe viu gente é as inscrições inclusive já estão abertas esse é um período em que aumenta o consumo de peixes né chegando a semana santa período da quaresma os católicos consomem muito peixe o Rodrigo Lucas ele preparou uma reportagem pra gente falando sobre a oitava edição da Feira do Peixe a Prefeitura Municipal de Três Lagoas em parceria com a Associação de Feirantes da Cidade abre inscrições para a sétima Feira do Peixe que será realizada no município o evento acontece na quinta-feira que antecede a sexta-feira santa e neste ano a expectativa é comercializar aproximadamente 15 toneladas de pescado a tradicional Feira do Peixe é realizada pela SEDECT e pelo Departamento de Turismo em sua sétima edição a feira oferece à comunidade produtos saudáveis e também produtos fresquinhos claro garantindo ao produtor também um local adequado para comercialização de acordo com Edivaldo Félix coordenador da feira além de oferecer os pescados quem prestigiar a feira ainda vai poder conferir bancas de artesanatos e feira de alimentação olha a feira ela vai acontecer normalmente na quarta-feira à noite das 5 até as 10 da noite e de manhã às 5 horas da manhã começa a Feira do Peixe que é uma feira extra vai encontrar também cheiro verde tempero artesanato vai estar todo mundo aí trabalhando a praça de alimentação alguns feirantes já confirmaram também que vai estar funcionando pastelarias alimentos prontos e o pescado que o pessoal comercializa que são os peixes permitidos aqui hoje aqui em Mato Grosso do Sul que é o pintado o tucunaré a piapara a tilápia e além de frutos do mar também que tem o pessoal trabalhando com camarão bacalhau lula então está bem assim bem diversificados os produtos vai encontrar muita coisa aqui os documentos necessários para a inscrição são documentos de identidade RG ou CNH CPF comprovante de residência e caso seja pescador levar o registro de pescador profissional é importante ressaltar que as atividades devem estar em conformidade com as regras estabelecidas com os órgãos ambientais responsáveis as inscrições estão abertas a prefeitura abriu as inscrições para os comerciantes e o pessoal que trabalha com com venda pescadores tudo dentro das conformidades com os órgãos os órgãos competentes né então as inscrições podem ser feitas aqui na feira mesmo das 7 às 11 da 1 às 5 de segunda à sexta até o dia 8 está aberto até o dia 8 7 horas e 26 minutos agora 7h26 então atenção você que vende peixe né os pescadores do jupiá principalmente né os ribeirinhos entre em contato com a secretaria de desenvolvimento econômico né porque as inscrições estão abertas mas tem um período né para encerrar as inscrições para saber quantas pessoas vão trabalhar na feira do peixe é bacana porque eles vendem peixe fresquinho lá no dia às vezes um pouquinho mais barato também então é bem bacana essa feira do peixe 7 horas e 27 minutos 7h27 a gente vai acompanhar agora uma reportagem super bacana gente que a Tati Simon preparou para a gente é a respeito de um trabalho que vem sendo feito desenvolvido na unidade de saúde do bairro Santa Rita aqui em Três Lagoas em prol de ajudar idosos a se lembrarem aí de tomar gente os remédios nos horários certinhos vamos acompanhar a embalagem de papelão que iria para o lixo tem um novo destino na unidade de saúde do Santa Rita em Três Lagoas e vai de lixo comum a caixinha de remédio direto para a casa de aproximadamente 30 moradores do bairro a caixinha é completamente personalizada ganha cores desenhos e até legendas de um jeito bastante didático a caixinha instrui o paciente a tomar cada medicamento no horário correto a iniciativa partiu da farmacêutica da unidade Bruna Rigache de Souza que observou que alguns pacientes principalmente os idosos acabavam se esquecendo de tomar os remédios direitinho essa ideia na verdade surgiu quando eu percebi a dificuldade dos pacientes muitas vezes em tomar os medicamentos no horário correto muitos acabavam esquecendo de tomar os medicamentos eu realizei algumas visitas com a equipe de saúde nas casas com os agentes de saúde e eu percebi que muitos deles guardavam os medicamentos todos misturados acabavam sobrando os medicamentos porque eles não se lembravam de tomar no horário correto e muitos acabavam tomando o medicamento em outro horário que não era o que deveriam tomar principalmente os idosos que geralmente utilizam 4 5 ou mais medicamentos então realmente é difícil muitos deles às vezes também apresentam dificuldade de leitura ou de visão então a caixinha tem aqueles desenhos que vão também auxiliar a identificar o horário de se tomar o medicamento foi pensando justamente nesses pacientes os mais esquecidinhos que aqui a unidade de saúde do Santa Rita desenvolveu uma estratégia o morador chega na unidade de saúde entra e vai direto ali para o posto da farmácia onde é entregue uma caixinha como esta e que está estinalizado o horário do café da manhã do almoço e do jantar o horário para cada um dos medicamentos ao longo do dia a dona Jailza por exemplo veio buscar os medicamentos do pai dela que tem 77 anos e aceitou levá-los dentro de uma caixinha como essa para isso a farmacêutica passou todas as instruções bom Jailza esses daqui são os medicamentos do seu pai é importante que você fale para ele que ele não pode parar esses medicamentos porque são medicamentos contínuos então por exemplo esse aqui é para o coração a losartana é para a pressão e esse daqui é um medicamento da tireoide então ele não pode parar de tomar os medicamentos e também é importante ele tomar nos horários corretos aí eu fiz essa caixinha aqui para ajudar ele a se lembrar de tomar e tomar o medicamento no horário correto então no caso aqui o da tireoide ele vai tomar aqui de manhã em jejum antes do café da manhã e aí logo depois do café ele vai tomar a losartana que é para a pressão e também aqui a nifedipina que é para o coração e à noite ele vai voltar aqui a tomar o medicamento aqui para o coração toma quando quer o losartana ele toma certinho ele nunca esquece não mas esses outros ele começa a tomar depois ele fala ah não está valendo nada com coisa que ele é médico para saber é um idoso teimoso aí tem que estar sempre vigilante sempre de olho eu sempre fico no pé dele que é eu que levei em todos os médicos mas é teimoso só toma quando quer ele toma um tempo depois fala não vou tomar isso mais não e para aí quando eu venho na médica eu falo ele parou de tomar por conta própria ela fala que não pode mas vai fazer o que e essas caixinhas aqui faz tempo que a senhora pega ou é a primeira não é a primeira vez a senhora acha que vai ajudar eu acho que sim vai fazer ele lembrar mais facilmente vai mas agora está certinho explicadinho de a hora vai dar certo vai se Deus quiser eu vou pegar no pé dele e o seu Valmir que trata da hipertensão e do diabetes ele leva dentro da caixinha os remédios suficientes para o mês todo agora fica mais fácil e mais bem né a ideia é simples barata e qualquer pessoa é capaz de fazer e inclusive de doar aos postos de saúde o morador que tiver interesse pode customizar e entregar diretamente na farmácia da unidade de saúde é aquela história gentileza gera mais gentileza que bacana né gente isso é importante porque às vezes alguns idosos se confundem né na hora de tomar medicamento então se você já deixa tudo separado ali certinho eles não vão confundir vão tomar os remédios corretos porque tem gente que acaba tomando remédio errado se atrapalha tudo ali então é bem bacana esta ideia que sirva de exemplo também para outras unidades de saúde agora são sete horas e trinta e dois minutos sete e trinta e dois quero mandar um abraço também aqui para o Cícero Cícero Flamenguista né Cícero na audiência na sintonia muito obrigada já mandou bom dia pra gente o Luiz Henrique Carvalho também a Luzia dos Santos a Sônia Magda Inácio né Sônia bom dia obrigada pela audiência a Maria José também está na sintonia a Vera Araújo né a Sônia Mariano também está aqui comigo a Fátima Oliveira obrigada viu Fátima mandar um abraço também para o Jean Souza na audiência a Rosana Ferreira também está aqui comigo muito obrigada a todos vocês que estão interagindo mandando recadinho pelo Facebook do JP News pelo Facebook da Cultura e da TVC e também pelo nosso WhatsApp né que é o 999840163 a Martinha lá do Jupiar ela diz olha Ana Cristina te admiro muito né estamos de parabéns com o nosso digníssimo prefeito obrigada viu Martinha pela audiência pela sintonia a Neuracy também lá na audiência lá no bairro Jardim Oiti já já a gente vai ouvir seu áudio aqui viu Neuracy um abraço para você para o seu esposo também todos os dias na sintonia na região ali do Jardim das Acácias Jardim Oiti muito obrigado para vocês todos os moradores que estão participando e interagindo com a gente 7h34 vamos a mais um intervalinho e a gente já volta RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você ACITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mansime 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde de qualidade para Três Lagoas e região Todo trabalhador ele almeja ter um pedacinho de terra titulado hoje nós estamos com 16 anos de assentado então há 16 anos esperando esse título e não veio O governo federal está entregando títulos de propriedade em um dos maiores assentamentos do Brasil o Itamaraty mais de 9 mil famílias serão beneficiadas em Mato Grosso do Sul saiba mais sobre a regularização fundiária acessando gov.br barra incra a gente vai ser dono do pedacinho de terra né Governo Federal Pátria Amada Brasil Empresário agora o papo é com você faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul além dos mais de 90 anos de história a nossa associação coleciona feitos fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais faça parte do nosso time faça parte da associação comercial industrial de Três Lagoas RCN Notícias Agora são 7 horas e 36 minutos 7h36 de volta com o RCN Notícias vamos falando agora sobre doação de sangue porque a Ordem dos Advogados do Brasil seccional aqui de Mato Grosso do Sul gente iniciou ontem uma campanha de doação de sangue que tem como objetivo elevar o estoque dos emoçus aqui do estado aqui de Mato Grosso do Sul e Três Lagoas gente também aderiu a essa campanha já tem surtido efeito inclusive dois advogados aqui de Três Lagoas que não doavam sangue agora passam também a fazer esse gesto tão importante e tão bonito vamos acompanhar na reportagem do Flávio Veras A Ordem dos Advogados do Brasil seccional de Mato Grosso do Sul está mobilizando seus membros para fazer doação de sangue nesta semana e mal começou a iniciativa que vai até sexta-feira e já surtiu efeito a advogada e conselheira da entidade em Três Lagoas Letícia Nascimento Martins nunca havia doado apesar de ter vontade o medo falava mais alto é a primeira vez que eu venho e eu sempre me enrolei para vir nunca tive coragem que sempre dá um medinho mas eu achei muito tranquilo nada além do que quando a gente vai fazer exame de sangue eu achei bem tranquilo mesmo eu achei muito importante essa campanha para incentivar a todos que podem doar sangue quem puder vir e o estoque como a gente sabe sempre está precisando então quem puder vir os amigos os advogados quem puder vir doar sangue peço que venham que façam esse ato voluntário de amor ao próximo esse também é o caso do advogado e conselheiro da OB de Três Lagoas Fábio Juncapucho ele nunca havia doado apesar de ter um exemplo dentro de casa como eu disse eu não sou doador regular eu já vinha pensando nisso há um tempo mas toda essa movimentação que nós tivemos para preparar essa campanha ela acabou na verdade me motivando em definitiva a aparecer aqui a fazer essa doação e a gente quer justamente convidar todos os nossos colegas a participarem também é um momento importante nós sabemos justamente da dificuldade que é incluir na rotina de cada um uma doação regular por conta dos nossos afazeres e tudo mais mas temos que ter consciência de que isso ajuda a salvar vidas o Emossu precisa dessas doações nós somos uma classe muito grande nós já somos quase mil pessoas aqui em Três Lagoas então se cada um de nós puder realmente ter essa atitude de fazer a doação certamente vamos conseguir contribuir para a manutenção do estoque aqui do Emossu em relação a nossa cidade um gesto simples de amor e caridade uma simples bolsa de sangue que pode salvar até quatro vidas no entanto em Mato Grosso do Sul apenas 270 mil pessoas são doadoras o que representa menos de 1% da população de acordo com o presidente da OAB de Três Lagoas esse tipo de ação do órgão tão importante como a Ordem pode incentivar outras entidades de classe a tomarem a mesma decisão quando uma entidade tão importante quanto a Ordem dos Advogados encampa essa iniciativa ela também incentiva outras entidades de classe que possuem também inúmeros inscritos em seus quadros a promoverem ações semelhantes e colaborarem com a nossa população colaborarem com o Emossu com o Hemonúcleo de Três Lagoas para que mantenha como disse no início os bancos de sangue sempre à disposição da população inclusive nós tivemos momentos até na OAB de realizarmos campanha para um ou outro colega que necessitava de sangue naquele momento então é importante que também não só nos momentos pontuais em que um colega advogado está necessitando da doação de sangue mas que o tempo todo realizemos essa campanha para manter o banco de sangue sempre atualizado e à disposição da população o Emossu não recebeu apenas advogados nesta segunda-feira o personal trainer já é um doador no entanto devido à pandemia ele deixou de fazer o ato agora ele resolveu voltar sempre quando puder a fazer a sua doação bom vendo que está muitos estoques abaixo do normal devido à época do covid muita gente gripada querendo ou não baixou muitos estoques então eu pensei em estar doando tudo de novo novamente devido a baixo estoque para estar ajudando o próximo que está necessitando desse sangue querendo ou não doando um pouquinho não vai fazer diferença que bom né gente que esses gestos também dos advogados possam servir de exemplo para outras pessoas também você já doou sangue faz a doação constante ou não é importante né gente pode salvar vidas agora são sete horas e quarenta e dois minutos sete e quarenta e dois gente vamos falando agora a respeito da avenida Ranufo Marques Leal hein essa avenida tá feia hein gente tá complicada a situação olha só gente devido às péssimas condições em que se encontra a avenida Ranufo Marques Leal no trecho urbano da BR 262 aqui em Três Lagoas a prefeitura ela quer assumir esse trecho da rodovia por dia centenas de pessoas passam pela avenida Ranufo Marques Leal trecho urbano da BR 262 rodovia que corta o perímetro urbano de Três Lagoas não é de hoje que os motoristas e ciclistas reclamam das péssimas condições em que se encontra esse trecho da rodovia a funcionária de um estabelecimento localizado na avenida Ranufo Marques Leal disse que o comércio não para limpo devido a tanta terra na pista tem vezes que é até chato o cliente chegar a chiparia está suja né então é bem complicado a visão que a gente tem da entrada da cidade também é bem complicada né quando está calor que não está chovendo é a poeira que é demais toda hora a gente tem que estar limpando quando está chovendo infelizmente aí é muito barro né aí tem as carretas tem vezes que é até constrangedor para o cliente chegar aqui no estabelecimento está sujo tem que estar limpando direto toda hora toda hora tem que estar varrendo passando um pando limpando né então assim é muito difícil para a gente tem hora para você ver lá na frente agora nesse momento tem muita terra e muita areia né você acha que a entrada da cidade poderia ser um pouco mais bonita eu acredito que sim né a cidade tem tanta empresa tanta indústria eu acho que a cidade deveria ser todas as duas entradas da cidade sim deveria ser muito mais organizada o trecho urbano da BR262 está assim sujo cheio de buraco ciclovia intransitável e é por isso que a prefeitura de Três Lagoas quer ficar responsável por esse trecho da rodovia o prefeito Ângelo Guerreiro diz que já se reuniu com os vereadores para tratar desse assunto hoje mesmo eu comentei com nossos vereadores a dificuldade que o município de Três Lagoas está atravessando com a avenida Ranupo Marques Leal com a deterioração com os buracos que ela tem a avenida do Cristo mais conhecida Ranupo Marques Leal não é de competência da gestão do município de Três Lagoas ela é feita a gestão pelo DENIT muito bem tem nos recebido o superintendente uma pessoa atenciosa claro que falta recurso mas eu vou estar conversando com ele novamente já passei por nossos vereadores se o DENIT assim aceitar eu estarei encaminhando um projeto de lei a Câmara Municipal assumindo esse trecho da Ranupo Marques Leal entre ali a antiga travessia da linha férreo chegando próximo ali o posto fiscal por conta do que alguns momentos anos e a todos os Três Lagoenses a gente se sente envergonhado por ali ser uma entrada do nosso estado cartão postal do nosso estado e do nosso município nós encontrarmos uma ciclovia deteriorada um pavimento cheio de buraco então eu vou tomar algumas medidas para que isso possa ser resolvido e as pessoas que cruzarem por Três Lagoas tenham outro olhar concordo plenamente com o prefeito essa avenida já passou da hora de ser melhorada de ser mais limpa o DENIT gente pelo amor de Deus é um descaso com a cidade está horrível esse trecho urbano da BR 262 a Ranufo Marques Leal está cheia de terra a ciclovia intransitável cheia de buraco cheia de terra as laterais ali também buraco água empoçada as calçadas dos estabelecimentos ficam cheia de terra cheia de areia tudo sujo a entrada da cidade já que o DENIT não limpa a prefeitura quer sumir pelo menos a prefeitura vai poder limpar esse trecho da rodovia e manter também tapar esses buracos um órgão que tem tanto dinheiro como DENIT tão importante olha a situação que deixa a BR 262 esse trecho urbano da rodovia sem contar o contorno né que isso aí é lenda até hoje não saiu do papel 7h47 agora vamos ao vivo com o Alfredo Neto o Alfredo tem mais informações pra gente do setor policial Alfredo Neto quais são as informações agora Ana ontem foi registrado na primeira delegacia de polícia civil uma morte a esclarecer de um pedreiro que ficou 13 dias lutando pela vida na UTI após sofrer um acidente de trabalho ontem por volta das 8h funcionários do hospital auxiliadora procuraram a delegacia pra registrar o boletim de ocorrência de morte a esclarecer de acordo com informações repassadas pra polícia civil o trabalhador de 61 anos Antônio Ferreira trabalhava na rua Valdecir Vasconcelos no bairro Santos Dumont no dia 23 do mês passado quando acabou se desequilibrando e caindo de um andame de aproximadamente 4 metros que era utilizado pra fazer reparos em um telhado Antônio acabou caindo e batendo com a cabeça contra o chão o auxiliar de pedreiro que trabalhava junto com Antônio chamou o SAMU do serviço de atendimento móvel de urgência e Antônio foi levado às pressas em estado gravíssimo para o hospital auxiliadora aonde desde então permaneceu na UTI daquela unidade hospitalar na data de ontem Antônio não resistiu e veio a óbito devido a complicações por conta desta lesão na região ucraniana o caso foi registrado na DEPAC na primeira delegacia de polícia civil e será investigado como morte a esclarecer o ajudante de pedreiro vai ser chamado para prestar depoimento o filho da vítima já foi ouvido e a polícia vai fazer aí os trabalhos periciais para poder levantar todas as informações e Ana ontem também foi presa a dupla metralha que estava dando dor de cabeça para os diretores ali da escola Fernando Corrêa e também João MAP João Margiano Pinto por volta das 12 horas os professores chamaram a polícia militar no local porque havia dois alunos dois ex-alunos dois rapazes cavalos de 19 anos que teriam pulado o muro da instituição e estariam fazendo algumas algazarras a polícia militar foi chamada e para os policiais os dois homens de 19 anos disseram que só teriam pulado ali para beber água não teriam feito nada de errado mas devido ali a suspeita de furto e os diretores e os funcionários estavam suspeitando que os rapazes teriam efetuados todos foram levados para a delegacia para prestar esclarecimentos chegando na delegacia os dois cavalões de 19 anos quis colocar banca para cima do delegado de polícia civil quiseram ali intimidá-lo dizendo que eram parentes de advogados conheciam de leis e que as coisas não iam ficar daquele jeito para os policiais civis se eles quisessem eles pulariam até o muro da delegacia porque eles teriam parentes de advogados e nada seria feito contra eles e que a situação não ia acabar daquele jeito para o delegado depois do desacato ambos foram levados para dentro da cela aonde foram presos em flagrante por desacato desobediência invasão de propriedade suspeita de furto será investigado e agora vão ter que esperar aí pela urgência de custódia dentro da cela do corró da primeira delegacia de polícia civil o que o rapaz conhecia de lei não sabe é que invadir mesmo prédio público é crime e é passível de cadeia também Ana essas são as ocorrências que temos tivemos nessas 24 horas mais informações no site rcn67jtnews e também no tvc agora e no pulseiro de prato acho que uma manhã para você e para todos Ana tá certo Alfredo muito obrigada pela tua participação 7h51 agora 7h51min vamos ao vivo novamente com o Flávio Veras o Flávio está com o doutor Douglas tem informações para a gente importante agora Flávia com você Ana Cristina a gente sabe que nessa época do ano aumenta muito os problemas respiratórios por conta desse tempo seco outono, inverno é natural algumas regiões do Brasil ocorre isso esse tempo seco nessa época do ano em Três Lagoas não é diferente para falar um pouquinho sobre a prevenção de como evitar o agravamento desse tipo de doença a gente vai falar com o doutor Douglas Borges ele é pneumologista da prefeitura de Três Lagoas doutor bom dia primeiramente como que as pessoas podem evitar esse tipo de agravamento de doença quais são as recomendações para se prevenir nessa época do ano bom dia Flávio bom dia Ana Cristina agora com a chegada do outono a gente já começa a ter um pouco mais de evidência das doenças respiratórias então nessa época já o clima começa a ficar mais seco dá uma esfriada uma queda na temperatura e com isso daí a via aérea exige um pouquinho mais de cuidados nessa época do ano se tornam mais comuns as infecções respiratórias as crises de alergia então a gente tem que ter um cuidado especial aí com a nossa respiração quais são as dicas doutor para evitar para que não tenha esse agravamento colocar toalha dentro do quarto aquelas recomendações que geralmente os médicos dão os pneumologistas fazem para a gente soro como que a gente consegue melhorar essas vias aéreas é agora nesse momento ainda a gente está com a idade relativa do ar satisfatória ainda não temos aquela secura que prejudica muitas vias aéreas agora o que a gente recomenda nesse início de outono é uma boa hidratação uma boa alimentação uma boa sete horas e cinquenta e três minutos agora sete e cinquenta e três tivemos um probleminha aí no link travou né o Flávio Vera está conversando com o médico doutor Douglas Borges né falando aí a respeito dos cuidados que devemos ter nesse período do ano agora o período do outono logo vai chegando período friozinho né e período de seca também aumenta os problemas respiratórios doutor Douglas que é médico infectologista né dando recadinhos importantes sete e cinquenta e três nós vamos um intervalinho vamos ver se a gente restabelece contato com o doutor Douglas e com o Flávio Veras e a gente já volta RCL Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra pra você ACITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos pra sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Massini 3565 telefone 3522 0454 venha construir com a gente todo o trabalhador ele almeja ter um pedacinho de terra titulado hoje nós estamos com 16 anos de assentado então há 16 anos esperando esse título e não veio o governo federal está entregando títulos de propriedade em um dos maiores assentamentos do Brasil o Itamaraty mais de 9 mil famílias serão beneficiadas em Mato Grosso do Sul saiba mais sobre a regularização fundiária acessando gov.br a gente vai ser dono do pedacinho de terra governo federal pátria amada Brasil empresário agora o papo é com você faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul além dos mais de 90 anos de história nossa associação coleciona feitos fazendo de três lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais faça parte do nosso time faça parte da associação comercial industrial de três lagoas 7 horas e 55 minutos 7 e 55 a gente não conseguiu restabelecer contato ainda com o Flávio a gente vai falando então de esportes agora viu gente porque olha que bacana a equipe de beat tênis aqui de três lagoas atletas né que participam desta modalidade de esporte conquistaram medalha no estadual o Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando sobre o assunto atletas de três lagoas da modalidade beat tênis conquistaram bons resultados na primeira etapa do campeonato estadual que foi disputado na capital o técnico e professor Marcos Vinícius Venturelli está satisfeito com o resultado e em três categorias atletas de três lagoas estiveram no pódio participando dessa última etapa na verdade foi a primeira etapa do circuito estadual da FTMS né onde vale ponto para a Copa das Federações onde reúne os melhores né cheguei em outubro e um dos melhores de cada categoria para estar representando o estado e já nessa primeira etapa tivemos um bom resultado né onde a Luísa né desde o ano passado onde já tinha sido convocada conseguiu o primeiro lugar na categoria sub-14 dela aí depois na categoria intermediário junto com a professora Simone também conseguiu um bom resultado pegando o segundo lugar e eu jogando também com o Tiago que é o irmão da Luísa conseguimos o terceiro lugar lá na etapa a galera de Três Lagoas vem fazendo bonito no beat tênis e para a alegria de quem gosta desse esporte a segunda etapa do estadual irá acontecer aqui em Três Lagoas a data ainda não foi divulgada enquanto isso o professor Marquinhos treina seus alunos para que mais revelação possa sair dessas quadras uma dessas revelações foi a Luísa que no ano passado representou o estado no nacional o objetivo do professor é colocar mais atletas no campeonato a evolução dela é constante você vê um menino com 13 anos já representando bem a cidade e o nosso estado também e o objetivo também para este ano é colocar mais atletas de Três Lagoas representando o nosso estado nessa Copa das Federações o beat tênis caiu no gosto do brasileiro e em Três Lagoas não é diferente o técnico Marquinhos comenta que em um ano teremos mais atletas na modalidade em ascensão pois crianças e adolescentes estão procurando conhecer mais sobre o beat tênis hoje em dia é um pouco difícil até fazer o cálculo porque assim a procura hoje em dia dos adolescentes cresceu muito então a gente já está começando a trabalhar com o beat tênis que são crianças pré-adolescentes então assim dá para tirar muita coisa coisa de assim vamos projetar um ano um ano e meio já vamos ter bons atletas adolescentes para estar representando nossa cidade não só aqui no estado mas também no estado vizinho aqui no estado de São Paulo 7 horas e 59 minutos agora 7 e 59 parabéns aos atletas que bacana né gente eu quero mandar um abraço também para a Derlinda lá da fazenda Nossa Senhora de Fátima Hélio Esposo acompanhando o RCN Notícias já mandou recadinho para a gente né Derlinda obrigada pela audiência minha querida um abraço para vocês também quem mandou recadinho para a gente aqui no WhatsApp da Cultura e da TVC foi o João o João diz bom dia Ana chegada da cidade para quem vende Campo Grande só tem lixo né o prefeito tem que olhar mesmo esse lado da cidade obrigada viu João pela audiência Guarinha nós falamos sobre a situação desse trecho urbano da BR-262 né a população reclamando bastante das condições em que se encontra esse trecho da rodovia cheio de terra buraco né ciclovia intransitável e é por isso que o prefeito quer assumir esse trecho urbano da BR-262 na Avenida Ranufo Marques Leal quero mandar um abraço também especial hoje para o Dilsa Costa né Dilsa bom dia minha querida obrigada pela audiência recebi seu recadinho através da Tati Simo viu obrigada pelo carinho de sempre pela audiência agora em a pouco nós vimos uma reportagem né o Dilsa foi nossa personagem também falando sobre essa questão da alta dos medicamentos obrigada viu Dilsa pela audiência pelo carinho enfim a todos vocês que estão sempre ligadinhos sintonizados conosco aqui no RCN Notícias muito obrigada já são oito horas em ponto nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira agradecendo a todos pela audiência a gente volta amanhã a partir das sete sete trinta sete trinta não seis e trinta que sete e trinta Antônio Luiz hoje eu tô hoje eu tô assim gente ó no mundo da lua viu a partir das seis e trinta e mais uma edição do RCN Notícias eu desejo pra você uma ótima terça-feira e até amanhã Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra pra você